Já em terceiro da ano, na noite, meu parceiro Vou dar pra cá, no santo do Vicente Chora, brinda, pode chorar Alô, Marcos Minha preta brigou comigo Minha preta brigou comigo Mas em mim abandonou Você tem um apontador Quando eu não tenho compromisso Por favor, para mim Você é meu grande amor Minha preta Minha preta brigou comigo Faz em mim abandonou Faz em mim Quando eu não tenho compromisso Por favor, para mim Você é meu grande amor Pode chorar Chora, pode chorar Chora, minha esposa não vai acabar Chora, pode chorar Chora, minha esposa não vai acabar Chora, minha esposa não vai acabar Hoje o samba vai até te banhar Só porque sou partilheiro Eu não quero o meu dinheiro Você não quer me cumprir Se a lua é a coisa pra Eu vou seguir dançar E de banhar E de banhar Eu volto pra você De cantinha Se a lua é a coisa pra Eu vou seguir dançar E de banhar Eu volto pra você Minha preta brigou comigo Minha preta brigou comigo J suspension JCam tribou ALS pear Váikkaba E de banhar Se a lua é a coisa pra ter E de banhar Minha preta brigou cq É de banhar Eu volto per se Se a lua é a coisa pra E de banhar Se a lua é a coisa pra Se a lua é a coisa pra Chora, pode chorar, oh, chora que chama na palha Chora, pode chorar, oh, chora que chama na palha Agradeço o problema Hoje chama a palha até de manhã A boca só vai ser meu O mundo inteiro e você não quer te conviver Se a mama é pra jantar, eu vou seguir na minha cama Só te apaiar, oh, que eu volto pra você Chora, chora, chora Se a mama é pra jantar, eu vou seguir na sexta E de manhã, eu volto pra você Chora, chora, pode chorar, oh, chora que chama na palha Acabar, chora, 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 pode chorar, oh, chora que chama na palha Acabar, minha preta brigou com o filme Minha preta brigou com o filme Brigou na palha, essa é